Cadê os vídeos? Cadê os vídeos, cara? Cadê os vídeos, mano? Mano, cadê os vídeos? Cadê os vídeos, filho da... Bom, se você acompanha meu canal, você deve ter percebido que eu fiquei em torno de umas três semanas sem enviar... Vai tomar no cu! Porra! Antes de vocês perguntarem por que meu Windows tá tão bosta assim, aí pro meu computador ficar mais rápido, tá? Tá parecendo um Windows XP. De qualquer jeito, vamos procurar alguma coisa pra gente fazer aqui. Nossa, tá muito alto isso. Adeus. Olá pessoas, enviei esse vídeo pra falar que eu votei. Então qualquer coisa escreve aí nos comentários que eu respondo. E leia a descrição. Porra!